Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como está hoje. Como está hoje o ator Franco Nero. Francesco Clemente Giuseppe Sparanero é um ator italiano famoso nos anos 60 com filmes de faroeste como Django, Keoma, Adeus Texas, entre vários outros filmes. Ele nasceu no ano de 1941 na Itália e começou a atuar na década de 60. Franco Nero é bastante conhecido por filmes italianos de faroeste dos anos 60 e 70 nos quais atuou principalmente Django. Porém ele também atuou em filmes de outros gêneros e também de outros países. Como filmes dos Estados Unidos, como Cartas para Julieta, Ninja, Camelote, A Disputa, entre vários outros filmes. Tendo atuado em mais de 150 produções cinematográficas, sendo boa parte delas como protagonista. Atualmente o ator Franco Nero tem 80 anos de idade e ainda continua em atividade. E apesar do tempo já passado, ele ainda segue sendo lembrado e assistido, principalmente quando o assunto é filmes antigos, filmes de faroeste italiano, anos 60 e 70. E você, o que acha? Comente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima!